Por gentileza, abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 3 até o verso 15. Esse é o penúltimo estudo no livro do profeta Abacuque. Na próxima segunda-feira, se Deus permitir, nós faremos a exposição dos versículos 16 a 19, que é a conclusão do livro. Mas hoje nós veremos de 3 a 15. Por gentileza, tenha a sua Bíblia aí próxima, talvez no seu aplicativo também, para você poder seguir verso a verso a exposição da Palavra de Deus. Abacuque, capítulo 3, do verso 3 ao verso 15. Deus vem de Temã, o santo vem do Monte Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer. Olha e sacode as nações. Abra o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Torrentes de água passam. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra. Na tua ira pisas as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Até aqui a leitura da palavra de Deus, queridos. Esse é o texto que nós queremos expor nessa noite. Permita-me ler os versículos anteriores, que foram objeto da exposição da segunda-feira passada, para que nós tenhamos o contexto. Nos versos 1 e 2, o profeta Abacuque, ele diz que vai fazer uma oração no formato de cântico. E em seguida ele começa a oração, dizendo, Senhor, ouvi a tua fama e me sinto alarmado. E aí ele faz três pedidos. Aviva a tua obra no decorrer dos anos, no decurso dos anos faz e é conhecida, e na tua ira lembra-te da misericórdia. E em seguida vem essa parte que nós acabamos de ler. Um dos sermões mais conhecidos do famoso doutor Martin Lloyd-Jones, um dos maiores pregadores do século passado, foi um sermão intitulado, Podemos Aprender da História? E nesse sermão ele mostrava que uma das estratégias dos autores bíblicos, especialmente do Antigo Testamento, os salmistas e os profetas, era basear as suas mensagens e exortações de esperança e de confiança nos atos poderosos de Deus na história de Israel. Eles lembravam o que Deus tinha feito, tanto salvando o seu povo, o seu povo eleito, quanto punindo as nações ímpias. E essa recordação da história servia de base para que eles exortassem o povo de Deus a confiar em Deus em tempo de adversidade, lembrando que no passado Deus já os havia livrado uma vez, e também enchendo-os de expectativa de que Deus, à semelhança do que já tinha feito no passado, conforme a história mostrava, haveria também de castigar os inimigos do povo de Deus em fazer justiça na Terra. Nós também encontramos essa estratégia no Novo Testamento, o exemplo mais conhecido é o Sermão de Estêvão, no capítulo 7 do livro de Atos, quando ele faz uma recapitulação de toda a história de Israel, no Antigo Testamento, ele está pregando para os judeus, perante o Sinédrio, e ele recapitula todos os atos salvadores de Deus no passado, para no fim dizer que, da mesma forma que os judeus, os antepassados sempre foram incrédulos com relação à promessa de Deus, os seus ouvintes ali, naquele momento, estavam sendo incrédulos também, porque estavam rejeitando Jesus, o Messias, ou seja, Estevão baseou a sua exortação numa recapitulação da história de Israel. O meu ponto aqui é que nós pudemos aprender sobre Deus e como viver nesse mundo estudando o que ele já fez na história do seu povo. Conhecer a história do povo de Deus, os atos salvadores de Deus, a história da redenção é extremamente importante para nós. E é exatamente isso que Abacuque está fazendo aqui no final do seu livro. O profeta tinha passado por uma crise de fé, primeiro, quando Deus não respondeu às suas orações, em que ele pedia interferência na nação de Judá que havia se desviado dos caminhos de Deus. Depois, a segunda crise é quando Deus responde e lhe dá uma resposta surpreendente, bem diferente daquela que o profeta queria. Deus diz que vai mandar, não um avivamento, Ele vai mandar os caldeus inimigos de Israel para devastar a sua própria terra como juízo do Senhor contra o seu povo eleito. E depois que Abacuque entende de que Deus estava agindo em juízo e com justiça e paradisciplina, ele se consola com a visão que Deus lhe dá de que ele vai, no final, também punir os caldeus. Ele vai punir os caldeus. Abacuque agora entende os caminhos de Deus, ele sabe que o dia da justiça haverá de chegar, o dia em que os inimigos do povo de Deus serão finalmente castigados, e isso ele deveria esperar em fé, que é o versículo mais conhecido do livro do profeta. O justo viverá pela fé. No caso aqui, o crente justo dentro da nação de Judá, diante da expectativa da invasão e da assolação que haveria de acontecer, ele viveria pela fé nas promessas de Deus de que haveria de punir aqueles ímpios e restaurar o seu povo com quem ele tinha uma aliança. Abacuque refletiu sobre a história de Israel, os atos de Deus no passado, o que lhe deixou, então, alarmado, conforme nós já vimos na segunda-feira passada, e que o levou a orar pedindo que Deus fizesse, no tempo presente, as maravilhas que já tinha feito antes, que Deus tornasse conhecidas as suas obras agora, como havia sido feito no passado, e que Deus, na aplicação da sua ira contra o seu próprio povo, se lembrasse da sua misericórdia e tivesse compaixão. Hoje nós veremos essa recapitulação da história que Abacuque fez e as conclusões a que ele chegou, que é exatamente esse trecho do verso 3 até o verso 15. Lembre que ele diz, no verso 2, que ele tinha ouvido a fama de Deus. Ele tinha ouvido, ou lido, ou alguém lendo. Lembra que Abacuque tinha acesso ao templo onde se guardavam os rolos da história do povo de Deus, os registros dos atos dos reis, a lei de Moisés. E ele, então, ouvindo, ou lendo, ele, então, ficou alarmado ao recapitular tudo o que Deus tinha feito. E, então, ele entoa esse hino que nós temos aqui, do verso 3 até o verso 15, onde ele destaca alguns dos pontos mais importantes na história de Deus com a nação de Israel. Vamos ver, então, a fidelidade e a salvação de Deus na história do seu povo. E deixe-me fazer algumas observações sobre essa passagem que nós acabamos de ler. O que nós temos aqui é uma teofania, ou seja, uma descrição da aparição de Deus em grande glória, poder e majestade. Há várias teofanias no Antigo Testamento e também no Novo. E essa aqui que nós acabamos de ler de Abacuque é considerada uma das mais completas. Uma das mais completas. Existem paralelos e paralelos do que Abacuque está escrevendo aqui com os salmos. Abacuque revê os atos grandiosos de Deus e os descreve dessa maneira majestosa, alegórica e com o objetivo de impactar e de impressionar. Nem sempre nós podemos distinguir, com muita certeza, a que obra, a que momento histórico, a que evento Abacuque está se referindo aqui. Às vezes, essas descrições parecem bem gerais, mas é possível nós percebermos traços que nos ajudam a identificar a que eventos Abacuque está se referindo aqui nessa linguagem majestosa. E aqui eu queria, então, colocar algumas sugestões ao que Abacuque está se referindo. Em primeiro lugar, nos versos 3 e 4, eu penso que aqui é uma referência de Abacuque à entrega da lei de Moisés no Sinai. Deus vem de Teman, o santo vem do Monte Paran. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz e raios brilham da sua mão e o seu poder se esconde ali. Teman e Paran, que são mencionados aqui no verso 3, são regiões ou eram regiões ao sul de Judá, por onde Deus trouxe o povo de Israel quando os livrou da terra da escravidão do Egito. Tirou do Egito, levou para Canaã e passando pela terra de Teman e de Paran. Deus, figuradamente, nas palavras de Abacuque aqui, ele vem à frente do seu povo, conduzindo o povo para o Monte Sinai. E ali, em meio a demonstrações de grande poder e glória, Deus deu a sua lei ao seu povo através de Moisés e fez uma aliança com eles. Eu queria ler aqui para vocês a descrição que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 19, 16 a 19, que diz assim, ao amanhecer o terceiro dia, o povo estava no sopé do Monte Sinai, Moisés tinha subido para se encontrar com Deus. Ao amanhecer o terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, perdão, Moisés não tinha subido ainda, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se no pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência, e o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Deus falava, perdão, Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Percebem como é semelhante aqui a descrição? Aqui Abacuque descreve essa vinda de Deus, saindo, tirando o seu povo do Egito, passando por Temã e Parã, levando-os para o Monte Sinai, e ali entrando em acordo, em aliança, em pacto com eles. Abacuque diz aqui, que a sua glória cobre os céus, verso 3, seu resplendor é como da luz, verso 4, raios brilham em suas mãos, ainda verso 4, e o seu poder se esconde ali, ainda verso 4. O objetivo de Abacuque é lembrar a si mesmo, e aos fiéis de Israel, a todos quantos haveriam de ler o seu livro. O ato fundamental de Deus é estabelecer um pacto com o seu povo, ali no Monte Sinai, quando deu a lei através de Moisés. Mostrar a santidade de Deus e a sua justiça, o seu poder e majestade para punir os ímpios, e sua glória em salvar seu povo, o povo da aliança. Ao lembrar-se da libertação de Israel lá do Egito, e do pacto no Monte Sinai, usando essa linguagem de teofania, Abacuque não somente consola o seu coração, mas ele também quer que aqueles que leiam o seu livro, o capítulo final, sob a forma de um canto, eles também se sintam impactados, lembrando do que Deus havia feito pelo seu povo. O segundo evento que nós podemos distinguir aqui são os juízos de Deus contra o Egito. Está aí do verso 5 até o verso 7. Aqui Deus é descrito por Abacuque como um guerreiro que marcha contra o Egito, trazendo as suas pragas. Verso 5 diz assim, Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Nós lembramos as pragas de Deus contra o Egito, as dez pragas, entre elas estava também a peste que Deus mandou, os tumores que vieram sobre a terra do Egito, Deus marchando, trazendo o seu juízo sobre a nação do Egito. E todos os sinais e maravilhas que ele fez ali no Egito agitaram aquela civilização antiga, como montes antigos que se abalam, como ele diz aqui no verso 6, esmigalham-se os montes primitivos, a terra treme, ele sacode as nações, as colinas antigas se abatem. E esses atos poderosos de Deus lá na terra do Egito trouxeram terror às nações circunvizinhas, diz o verso 7, Vejo as tendas de Cusã em aflição e os acampamentos da terra de Midian tremem. Cusã e Midian são povos nômades que viviam ali perto do monte Sinai, estariam no caminho de Israel quando Deus tirou o seu povo lá do Egito para a terra prometida, e eles se encheram de pavor diante daquilo que Deus havia feito pelo seu povo lá no Egito. O propósito de Abacuque, em lembrar as pragas de Deus contra o Egito, o poder que Deus demonstrou contra os deuses do Egito, e o terror que veio sobre as nações que ouviram o que Deus havia feito, era lembrar o êxodo, que é um ato salvador fundamental na história de Israel. Também que Deus, o Deus que castigou o Egito e outras nações, ele também haveria de castigar a Babilônia. Depois que a Babilônia tivesse invadido o Judá, levado o povo cativo, Deus haveria de se virar contra ela. E o mesmo Deus que puniu o Egito por escravizar o seu povo, também haveria de punir a Babilônia. Assim, apesar da invasão iminente de Judá pelos caldeus, pelos babilônicos, Abacuque e o povo de Deus deveriam aguardar confiante o dia do juízo, o dia do novo êxodo, em que Deus outra vez haveria de libertá-los do julgo inimigo. O terceiro evento aqui, que nós podemos distinguir, é o episódio da abertura do Mar Vermelho, e talvez do Rio Jordão. Mar Vermelho, sob Moisés, quando Deus tirou o povo da terra do Egito, e o Rio Jordão, já sob a liderança de Josué, quando eles entram na terra prometida. Está aí dos versos 8 a 10, e no verso 15, de 8 a 10, acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas, tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contossem, torrentes de água passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. Deus aqui é representado por Abacuque, nessa teofania, como um valoroso guerreiro, em seu carro de guerra, rasgando as águas. Verso 8, Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Irado, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, aqui ele rasga rios, rasga ribeiros e rasga mar, que são possíveis referências ao Mar Vermelho e ao Rio Jordão. A ira de Deus, Abacuque diz, não é contra as fontes de águas, de águas, não, mas é contra as nações ímpias, pagães, inimigas de Israel, os egípcios e os cananeus. É contra eles que Deus está irado. E agora o guerreiro celestial se prepara para atacar com arco e flecha. Verso 9, Preparas o teu arco? A tua aljave está cheia de flechas e o poder dele sobre as águas para fendê-las e passar o seu povo pelo meio delas é destacado aqui no final do verso 9. Tu fendes a terra com rios. Deus usa as águas para rasgar a terra. Ele cava a terra com ischentes. E no verso 10, está dito aqui que os montes se contorcem diante de Deus em pavor diante dele. Diz que os rios correm como torrentes. E aqui tem uma figura muito interessante no verso 10. Ele diz que o mar se abre o mar se abre e levanta as duas mãos como ondas fazendo o caminho para Deus e o seu povo passar. A gente imagina aquele momento em que Moisés tocou com o bordão no mar vermelho e o rio então, o mar então, parou e se levantou em duas grandes mãos como se fossem duas grandes ondas e o povo de Deus passa em terra seca. O mar ali com as mãos levantadas para que o povo de Deus passasse pelo meio. E aí o guerreiro celestial avança com seus cavalos e passa sobre o mar agitado, vencendo e dominando. Como diz o verso 15, tu marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. O que Abacuque deseja com isso? Quando ele recapitula a história de Israel e ele mostra aquele momento em que Deus expressa todo o seu poder sobre a natureza, abrindo o mar, abrindo o rio, mandando torrentes de água. Ele quer simplesmente se lembrar que Deus é o Criador, que Deus é o Todo-Poderoso e que a favor do seu povo ele pode fazer sinais e prodígios que nada impede o propósito de Deus. E como isso era importante para Abacuque naquela situação, a invasão estava próxima, o inimigo maior e mais poderoso se aproximava. O coração de Abacuque se apertava conforme nós já vimos no início desse livro, mas agora ele descansava em fé, relembrando a história, relembrando o que Deus havia feito. O próximo episódio está no verso 11 e nos parece que se refere àquele momento em que Deus fez com que o sol e a lua parassem para que Josué pudesse terminar uma batalha vitoriosa. Vamos ler o verso 11, que diz assim, o sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes ao fulgor do relâmpago da tua lança. Aqui é uma provável referência, nós já dissemos, àquele dia histórico em que Deus fez com que o sol e a lua parassem debaixo do comando de Josué. Eu quero ler para vocês o texto que se encontra aqui no livro de Josué, deixei marcadinho aqui para ficar mais fácil. Josué, capítulo 10, do verso 12 até o verso 15. Estavam em batalha, estavam em batalha contra os inimigos, os amorreus especificamente. O texto diz assim, Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e na presença dos israelitas, Josué disse, Sol, detenha-se em Gibeão e você, lua, pare no vale de Aijalom. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. O Senhor lutava por Israel. Por isso, até mesmo parar o sol ele era capaz de fazer. E foi isso que ele fez para demonstrar o seu poder, para dizer a Israel, vocês vão ganhar essa terra e vencer os amorreus, os filisteus, jebuseus e todos os demais cananeus. Não é por força da estratégia militar de vocês ou do poderio do seu exército, mas sou eu que pelejo por vocês, sou eu que dou a vitória a vocês. Era isso que esse sinal queria dizer e significar. E ao recapitular a história de Deus com Israel e ao lembrar-se desse episódio e ao registrar esse episódio aqui, Abacuque como que se consola, dizendo, é esse Deus que está do nosso lado, é esse Deus que batalha por nós. A Babilônia está pensando que ela vai nos destruir, vai nos vencer, mas ela não sabe que na verdade isso é por permissão daquele que é senhor de todas as coisas e que no tempo certo ele dará a vitória contra esse povo pagão. Um outro episódio também aqui que nós vemos e é o último episódio que a gente consegue identificar aqui, está nos versos de 12 a 15, a conquista de Canaã. Deus aqui é descrito por Abacuque como o comandante das tropas de Israel, capitaneadas por Josué, marchando pela terra de Canaã para enfrentar as sete nações pagãs que ali moravam. Verso 12, diz assim, na tua indignação tu marchas pela terra, a terra que ele tinha dado ao seu povo, e na tua ira tu pisas as nações, aquelas sete nações pagãs que habitavam na terra que Deus havia dado. Aqui também Josué, perdão, Abacuque descreve Deus como aquele guerreiro celestial que salva o seu povo dos ataques desses povos. Aqui no verso 13, tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. O ungido aqui é a nação de Israel e por extensão, o Messias que haveria de vir e por conclusão, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tu sais para salvar o teu ungido. Através de Josué, Deus infligiu uma tremenda derrota contra aqueles povos. Veja aqui o que diz, final do verso 13, tu feres o chefe da casa dos ímpios, deixando descoberto dos pés à cabeça. Uma referência aos reis pagãos que Josué venceu e conquistou. E ainda, no verso 14, que Deus destrói os inimigos com as próprias armas, traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças. os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Aquelas nações pensavam que poderiam fazer face a Israel à medida que Deus comandava aquelas tropas para a conquista completa da terra. Entretanto, Deus lhes deu, deu ao seu povo uma vitória completa. Da mesma forma que Deus havia marchado vitorioso contra as nações pagães que habitavam em Canaã e as destruiu completamente, assim ele haveria de fazer contra os caldeus que estavam vindo para invadir o reino de Judá. O propósito de Abacuque em rever esses episódios, o êxodo, a conquista da terra, é para que ele e os seus leitores se lembrassem de quem Deus é. E como isso era importante no momento que eles estavam vivendo, na iminência da invasão dos caldeus, do cativeiro terrível e cruel que se aproximavam, os sofrimentos que aguardavam o povo de Deus pela sua própria desobediência, recordar-se dos atos poderosos de Deus no passado, serviria para fortalecer e a fé a esperança nesses momentos difíceis e daria a expectativa de um dia retornar àquela terra tão querida por eles, com a certeza de que Deus sempre salva o seu povo e pune os ímpios. Que lições nós podemos tirar dessa teofania extraordinária que relata os atos de Deus na história como base para a esperança e a expectativa? Eu quero tirar algumas lições para o nosso aprendizado e para a nossa vida, para a nossa vida espiritual. Primeiro, a importância de conhecermos a história bíblica. Toda a argumentação de Abacuque no final do seu livro, toda a sua esperança e a sua confiança que nós veremos na próxima exposição, na próxima segunda-feira, estão baseados no conhecimento da história. Porque Deus é quem Ele é e Ele fez o que fez, eu posso confiar de que Ele vai agir dessa maneira. Segunda lição que eu queria tirar para nós aqui é que o cristianismo está baseado em atos sobrenaturais de Deus na história. Nós não podemos tirar o sobrenatural da Bíblia, como alguns críticos e como os liberais desejam, que consideram os relatos sobrenaturais como esse da abertura do Mar Vermelho, abertura do Rio Jordão, o sol parar, as dez pragas contra o Egito, eles consideram como lenda, como mito, como invenção da criação imaginativa e piedosa dos sábios de Israel, que para legitimar a sua presença na terra, legitimar suas tradições, inventaram esses mitos e essas lendas. A mesma coisa eles dizem com relação aos milagres do Novo Testamento. A cura de doentes por Jesus, a multiplicação dos pães, Jesus andando sobre as águas, os críticos, os liberais, que hoje ocupam cátedras nas universidades, que ensinam cursos de teologia, eles querem despir a Bíblia de todo o sobrenatural e o que você vai encontrar de resto, o que ele vai dar de resto para você, é simplesmente um livro que nada mais é do que o registro da fé criativa dos piedosos de Israel e dos discípulos de Jesus Cristo e que de histórico não tem absolutamente nada. Mas se você tirar a historicidade dos atos sobrenaturais de Deus, quer no Antigo Testamento, quer no Novo, o que sobra é alguma outra coisa, mas não o cristianismo. O cristianismo dos liberais e dos seguidores do método histórico crítico é qualquer outra religião naturalista e materialista menos o cristianismo. Por isso, você que estuda em faculdades de teologia, que tem professores críticos que questionam a autenticidade e a historicidade dos milagres, dos atos sobrenaturais de Deus na história, você deveria sair da influência deles, você deveria virar as costas para eles, não se contamine com esse tipo de crítica, com esse tipo de erudição que é enviesada pela incredulidade, já tem como pressuposto que a Bíblia é um livro cheio de lendas e já tem como pressuposto o materialismo e outras ideologias oriundas do iluminismo e do racionalismo. Se nós tirarmos o sobrenatural da escritura, não nos resta absolutamente nada a não ser um moralismo vazio, uma religião que não tem poder para transformar, mudar e impactar o mundo como de fato já fez. Terceira lição que nós tiramos dos atos salvadores de Deus mais importantes e decisivos, os atos mais importantes e decisivos foram a encarnação de seu filho Jesus Cristo no ventre da Virgem Maria, a sua morte vicária na Cruz do Calvário, a sua ressurreição física e literal ao terceiro dia, sua ascensão aos céus fisicamente e o envio do Espírito Santo no dia de Pentecostes. São estes fatos que estão na base do cristianismo, juntamente com esses atos redentivos do Antigo Testamento que Abacuque recapitulou. A saída do povo de Israel do Egito, a travessia do Mar Vermelho, a entrega da lei no Sinai, a conquista da Terra Prometida. Todos esses atos, eles foram feitos por Deus com o propósito de redimir o seu povo, um povo que ele amou e escolheu antes da fundação do mundo. Quinta lição que eu queria trazer para nós. Deus executou esses atos sobrenaturais no passado com uma finalidade histórico redentiva. Eles foram realizados uma única vez. As Dez Pragas, Abertura do Mar Vermelho, Travessia do Rio Jordão, Parar o Sol, Quera de Jericó, Maná caindo durante 40 anos no deserto e nunca mais Deus nos realizou. Isso quer dizer que Deus não é o mesmo? Não. Deus é absolutamente o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Mas isso não significa dizer que Deus sempre age da mesma maneira em todas as épocas. Ele fez determinados atos uma vez na história porque esses atos tinham um significado histórico. Assim como a encarnação de Cristo, Deus pode outra vez fazer com que seu filho encarne. Nós podemos esperar isso? A sua morte na cruz, nós podemos esperar que Cristo morra outra vez na cruz ou que ele ressuscite mais uma vez dos mortos? Deus já realizou esses atos que tinham um propósito redentivo histórico e nós não devemos esperar que ele os faça outra vez. nós cremos em milagres. Eu creio que Deus pode curar em resposta à oração, mas eu não creio que nós tenhamos pessoas hoje como os profetas, como os apóstolos que fizeram parte desse período da história da redenção. Deus é capaz sim de responder se ele quiser a minha oração para curar um doente, um paralítico ou até ressuscitar um morto se ele quiser fazer isso. Entretanto, nós não podemos esquecer, nós não podemos cobrar de Deus, exigir de Deus que ele faça hoje exatamente tudo o que ele fez no passado, uma vez que é evidentemente óbvio e claro de que esses atos salvadores, eles tinham um caráter único, um caráter especial. Muito embora Deus haja de maneiras diferentes, em períodos diferentes, ele segue sempre os termos da sua aliança com o seu povo. Ele é fiel e misericordioso com o seu povo, a quem amou, a quem escolheu e predestinou antes da fundação do mundo, mas ele também é justo e verdadeiro e ele disciplina e corrige seu povo e ele pune os ímpios. Por isso, ler a história, conhecer a história bíblica é tão importante para nós, porque ela nos revela o caráter de Deus, nos revela a sua glória, nos revela o seu poder, nos enche de confiança, nos ajuda a orar, nos ajuda a saber o que esperar da parte de Deus e de que maneira viver aqui nesse mundo. É isso que Abacuque faz aqui no final do seu livro e é isso que vai trazer a ele esperança e confiança como nós veremos na próxima segunda-feira. Oremos agora terminando essa exposição. Pai querido, nós te damos graças porque o Senhor fez registrar de maneira inspirada e infalível os teus atos salvadores na história de Israel e na história da igreja. Nós te agradecemos ó Deus porque tu não somente és real, mas tu interferes, tu agis, tu atuas no mundo. Nós te damos graças porque tu ouves orações, te damos graças porque o Senhor trabalha na nossa mente e no nosso coração, te damos graças porque na tua providência tu guias a história conforme o plano que o Senhor estabeleceu antes da fundação do mundo. E Senhor, nós sabemos que o Senhor haverá de nos livrar, nós sabemos que o Senhor haverá de nos preservar, sabemos que o Senhor haverá de nos guardar para o Seu reino eterno e que mesmo que, como no tempo de Abacuque, mesmo que a desgraça venha sobre nós, ainda assim não morreremos, ainda assim venceremos a morte, ainda assim ressuscitaremos e viveremos contigo para todos sempre. Consola o teu povo nesses dias difíceis e chama ó Deus através do Evangelho aquele pecador penitente, arrependido que te busca de coração. Fala o seu coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.